Fala aí galera, voltamos aí com o nosso canal Luiz Fernando, Personal Gamer Bom, como vocês podem ver aí já no início do vídeo, vocês estão vendo que o Lucas agora ele tá com arma diferente, certo? E essa arma aí tá com silenciador E eu posso falar alguns detalhes interessantes dessa fase O primeiro é que essa é uma das poucas fases que você não vai usar o drone, tá? Até porque o Lucas junto com a Maia, eles tiveram uma longa conversão no elevador só faltaram começar um namoro, né? Um romance, mas enfim, tô brincando, não rolou nada disso Ela falou pra ele o seguinte, olha, você pode contar comigo, eu vou te passar um transmissor que qualquer inimigo que você colocar, me der um sinal, eu vou acertar o coco dos caras E realmente é o que ela faz, toda vez que aparece esse íconezinho aí que caso a gente tivesse com o drone, seria o modo de ataque No caso aí com a Maia, é só você apertar o botão, né? Quando aparecer esse sinal e você já vai mirar nos caras e assim sucessivamente ela vai matar eles E outra coisa também que ela te passou é o comando total dessas aranhas aí dos Helgas que vai ter algumas partes, vai ter uns computadores desses ao invés de você usar o drone, porque o drone na verdade ficaria ali muito tempo hackeando esses computadores e isso iria soar o alarme Então na verdade essa aranha, quando você dá o comando, né? É basicamente os mesmos comandos do drone, né? Mas na verdade essa aranha você vai controlar ela pela alavanca O drone na verdade se fosse no computador, você daria um comando mas ele já iria lá automaticamente No caso dessa aranha, você controla ela até ela chegar perto do computador Você aperta o botão que ela vai explodir e vai destruir totalmente o computador Isso vai evitar com que o alarme venha a soar caso você seja detectado Uma das coisas que vocês vão ter que tomar bastante cuidado é com essa camerazinha aí Lembra que eu falei da luz vermelha? Tem que ficar atento Destrói ela Certo? E segue em frente, porque se o alarme soar nessa fase, vocês vão ficar ferrados Então, o que que acontece? Tem que ir devagarinho em modo stealth Vocês veem aí que ele está com arma silenciosa Olha lá, é só dar o comando que a maia vai mirar Não importa onde é que o cara esteja O cara pode estar cagando ali sentado Ele pode estar com a cabeça dentro da privada Mas ela vai acertar o coco dele de qualquer maneira Vocês veem aí, ó Eu estou marcando os caras Aí ela dá um ok Está na mira Daqui a pouco vocês vão ver o cara caindo igual uma banana podra Olha só Foi Beleza? Então, na verdade, nessa fase você não vai usar o drone Você vai contar aí com a ajuda da maia E outra coisa, nessa fase vocês vão pegar bastante munição Bastante granada também Né? E como sempre, modo stealth E vocês veem aí que o Lucas está sem armadura Logicamente, acabou de ser torturado Vomitou sangue, etc Está todo ferrado na vida É... Ah, outra coisa Lembra daquela... Aquela máquina com corpo de trator e pernas de aranha Que a gente viu lá no início da fuga da prisão Ela passando logo no corredor do lado direito Então, vocês vão encontrar aquela nossa amiguinha aí nessa fase Mas tem uma maneira de passar por ela sem ela matar vocês, certo? Eu vou dar uma dica para vocês Quando eu estiver lá perto Vocês vão ver que é muito tranquilo para passar por ela Quer dizer, na verdade não é tão tranquilo assim Mas tem que ser bastante ágil Aí outra coisa Toda vez que vocês miram nos inimigos Com esse comandozinho que a Maya passou para você Né? Ela não mata os inimigos de imediato, tá? Logicamente, até porque vai ter uma fase aí Que a gente vai estar com o sniper E vocês vão ver que para mirar e até acertar o inimigo Vai inverter isso daí, né? Lá na frente você Que, na verdade, o Lucas, né? Vai ajudar ela Vocês vão ver que não é tão fácil mirar assim Mas até que ela mata os caras bem rápido Mas não é assim de imediato Mirou, matou Não Mirou Ela vai seguir um pouco o cara E depois de questão, acho que de 3 ou 4 segundos Aproximadamente Ela consegue matar os caras Essa fase aí é a tal da favela Onde tem os Helgans, né? Na verdade que Eles sequestraram os humanos Para ser empregadinho deles, certo? São os humanos que trabalham Nas fábricas Construção de arma E etc E tal, né? Então aí você vê aí a escória dos humanos Olha esse cara aí querendo se matar Esse doido Já não aguenta mais o sofrimento Senta aí, eu sou doido Quer se matar, pô? Tem que lutar até o fim da vida, rapaz Nada, que isso, minha senhora Foi um prazer ajudar a salvar seu marido É impressionante, né, galera? Olha o outro aí, ó Tá triste Chateado Da vida Esse pessoal deve trabalhar Pra caramba Né? Tá na verdade Eles estão aí como Escavo dos Helgas, né? São seres humanos que Estão sendo escravizados E... O que que acontece? O problema, galera É... Dessas situações Que isso aí Com certeza Você já deve ter visto Esse tipo de noticiário, né? Algumas pessoas passam Por tanto sofrimento Vou dar um remedinho aí pra esse cara Pra ele ficar legal Nada, minha tia Cuida aí do seu marido aí Pronto Cuida aí do sujeito aí Ah, e detalhe Você doando aí Um dos seus lives aí Pra esse cara aí Salvar a vida dele Você não perde seus lives não, tá? É... Bom, como eu tava falando, galera Uma das coisas Que acontece muito na vida De... Principalmente jovens, né? Que às vezes se envolve com crack Com droga Eu tive alguns amigos Que já se envolveram nesse mundo E... Depois eles perderam tudo Perderam família Perderam moto Olha o outro ali sentado no muro Pior que só teve um colega meu Que fazia isso na escola A gente tava lá na hora do recreio No intervalo E... Era no meu colégio O Pinheiro Guimarães O maluco ficava sentado no muro Toda vez o pessoal Levava ele pra direção Eu não sei se ele tinha Síndrome de Down Mas na verdade não tinha não Porque o olho dele Não era puxadinho E o moleque era inteligente Pra caraca Mas volta e meia Ele ficava sentado no muro Não sei se ele queria Dar uma de Batman, né? Abre asa e voar lá embaixo Mas... De vez em quando Tem umas pessoas Que é meio doida assim Fica sentada em cima do muro Mas enfim É... Como eu tava falando Então... A pessoa quando se envolve com drogas Essas vidas erradas, né? É... Eu lembro quando eu era criança Se os amigos se envolveram Com um negócio de roubo De toca-fita Quando o carro tinha toca-fita Cara, sinceramente Depois que os caras perderam tudo É... Aí ficava que essa coisa De querer se matar Ah, minha mãe não me aceita mais em casa Né? Os amigos se afastaram de mim Pô, eu fico pensando, sabe? Cara, então não se envolve em roubo Sabe, galera? Não se envolve com um negócio de maconha De craque Que tá, pô, matando famílias Há poucos instantes Eu tava ajudando um amigo meu Que ele tava tão envolvido Nesse mundo Que ele tava chegando Vendendo as coisas Da casa da mãe dele Pra sustentar o vício Então, pô, pelo amor de Deus Não se envolve nisso não Não use nem pra teste Nem pra testar Ainda que seus amigos da balada Venham dizer Pô, come aí uma balinha Só pra testar de êxtase E é pelo êxtase A maldita balinha que começa Daqui a pouco seu organismo Vai pedir algo mais forte Pra você ficar viajando mais tempo Ao invés de alguns minutos Algumas horas Até você chegar um crack É tudo estágio Ninguém começa a usar crack Da noite pro dia Então, galera Pra você não ficar na situação E como ficaram aí Esses Vectras, né Na cidade dos Helgas Não se envolva aí Que essas besteiras Beleza? Então, vamos em frente Nessa fase aí Vocês Tem bastante inimigo Que vocês vão poder Colocar a questão de mira E O que que acontece? A maia Com certeza Vai te dar maior ajuda Porque De vez em quando Tem alguns inimigos Que eles já vão ver você De imediato É só você acionar O comando de mira E ela já vai matar ele Enquanto é isso Dá tempo de você matar Outros caras Olha essa galera aí Um monte de corpo no chão Tudo o cara Que eu acionei O comando de mira E a maia acabou com eles Bom, nessa fase aí Não tem muitos lugares Assim pra você ir O bom é que você pega Bastante munição Bastante granada E você pode ir pra lugares Alguns lugares diferentes Mas Na verdade Não muita coisa Como aquela indústria Ou aquela fase Que era A parte da fuga Existe alguns lugares Aí diferentes Que você pode Descer Ou subir nos containers Mas eu optei Por seguir a fase Já descendo nessa parte Certo? E Olha lá A setinha tá apontando Pro outro lugar Ah, e tem que tomar cuidado aí Que nessa parte Vem bastante cara E Não deu nem tempo De acionar a mira da maia O safado já começou Atirando em mim É incrível Como na hora Quando eu tô gravando os vídeos É É gente mexendo Na Imaquita de obra Cortando azulejo É telefone que toca É cachorro Que fica latindo Nossa Que saco Mas vamos em frente É assim mesmo Normal Eu acho que é nessa parte Aqui que a gente vai encontrar Aquela nossa amiguinha Né? Com corpo de trator E perna de aranha Aí vem bastante Granadas Essas granadas aí São daquelas Que solta tipo uma luz E tem as granadas Explosivas Né? Existem Três Três ou quatro tipos De granada Mais ou menos Você pode Optar por Carregar elas Né? Uma de luz Uma explosiva E a outra Que deixa os caras Meio que eletrocutados Essa que deixa Meio eletrocutados Vocês vão ver Que eu vou usá-la Mais lá pra frente Porque vai vir Algumas máquinas Olha ali A nossa amiga Corpo de trator E perna de aranha Olha lá E não se preocupa Em você soltar O PM Nessa parte Aí Tá pessoal Porque O que que acontece Ela não consegue Ver você Mas você consegue Ver ela Diferente dos humanos Quando você solta Esse PM Como eu fiz agora Os Helgas Na verdade Né? Eles logo Localizam você E já fica ali De prontidão Sabendo pra onde vão Atirar Ou mais ou menos De onde você vai vir Ou eles vem andando Na tua direção Já no caso Dessa nossa amiguinha Aí você soltando O PM É tranquilo Até pra você localizar Saber onde ela tá Porque se ela te ver Você tá ferrado Então é bom Você realmente soltar E saber Pra onde ela tá andando Vocês vão ver Que eu vou soltar Esse PM Toda hora Pra saber onde ela tá Ah e outra coisa Ela tem aquela luzinha ali Que ela consegue Te localizar Através dessa luz Laser vermelha Que é a mesma luz Daquelas camerazinhas Das outras fases Né? E se ela localizar você Através dessas luzes Vermelhas ali Já era Tudo perdido Ela vai soltar Um monte de bomba Vai fazer da tua vida Um fogo de artifício E você morre Muito rápido Não tem nem tempo De reação Presta atenção Nessa parte aí Que eu vou ensinar A vocês Como passar bem rápido Se liga O que eu vou fazer Os caras já sabem Que você tá ali Quando você abrir a porta Os caras vão sair De sopetão Certo? E aí O que você faz? Solta uma granada Olha lá Aquela que deixa Os caras meio que Eletrocutados Vai embora Não troca tiro Com esses malucos De escudo Solta outra granada Vai no elevador E deixa eles Atirar à vontade Porque depois Que a porta fechar Aí você vai Pra galera Não vale a pena Ali viu galera Ficar trocando tiro Com aqueles caras Até porque É muita gente E a tática deles É realmente essa É pegar Cercar você Fazer com que você Seja alarmado Aquela máquina Venha te localizar E eles cercam você Na porta do elevador E depois A outra máquina Já vem por trás Nessa parte Você vai usar Bastante outras Aranhas Aí Pra você Explodir Alguns alarmes Algumas coisas Mas É É tudo tranquilo Depois que vocês Pegarem Já tiver o domínio De como usar Essa aranha Fica muito mais fácil De pegar E passar Das fases Nessa parte Aí por exemplo Você vai ter que Usar Ela passar por baixo É só dar o comando Né Seguir com ela Em frente Explodir ali Que vocês vão conseguir Abrir algumas portas Então galera Então galera Os caras localizarem Que os caras localizarem vocês Vamos de Vamos de Que os ane Luiz Fernando Personal Game Não esquece de mandar O convite aí Para o meu Facebook O mesmo nome Valeu Um abraço Até mais Até o próximo vídeo Eu vou fazer a break Para o trânsito Controle Cover me Eu vou chamar Targets Tchau 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 Tchau